Um acidente acabou de acontecer aqui na Avenida Curitiba com a Avenida Brasil, é por volta de quase uma hora da tarde Uma ix35 Hyundai estava na Avenida Curitiba, aguardou ainda a saída de um carro branco segundo a própria condutora do veículo Quando ela visualizou que um outro carro tinha dado passagem, ela adentrou, só que não visualizou um motociclista As imagens que nós coletamos logo na chegada da nossa equipe, mostra que a moto parou por debaixo do veículo A gente está vendo aqui, o trânsito está bastante movimentado, mas a moto está sendo aquela ali, bem próximo ao carro da própria guarda municipal Que já está aqui também, já retirou o veículo do local aqui, ficou por poucos minutos o trânsito ainda impedido Para o pessoal que trafegava para o outro lado aqui, ele foi atendido pelo corpo de bombeiros, deve ir para a unidade de pronto atendimento Segundo a condutora que prestou socorro, que ficou no local também e aguardou a chegada da guarda municipal Esse rapaz passava bem, ele foi atendido, deve estar agora nesse momento entrando na UPA e a gente aguarda mais informações Com imagens de Lucas Torres, o Anália Gasteira encerra essas informações para o Cidade Alerta